Música 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 Muito barulho pra Prado! Música Música Enfrentando o diamante da bachada garoto revelação entra na arena WL muito barulho pra WL BXD Música Bati papai pra ver quem comece Música Fofiou Aquele tá ligado Fofiou Fofiou Música Música Valeu chata da mão Vai geral Na Relíquia do Aquino Toriano Vem geral Na Relíquia do Aquino Toriano Lestalhado forte, porra Fiebra Só um sobreviveu Bota a mão pro outro é batalha do poliseu Bata ele, caralho Poliseu, caralho Fala a vontade que eu acalmo a filiel para rimar Como se fosse uma saca, eu sei que eu tenho que ganhar Mas eu não posso prender, cê sabe que eu tô te matando Só de repetir a batalha, eu sei que hoje eu já tô ganhando Foi uma das melhores batalhas da minha vida Dessa vez não vai ter nenhum atrapalho da torcida Não vai ter a plateia, só vai ter dois MC Vai ter grito pra ganhar e pro outro vão aplaudir Então, se prepare pro aplauso Que o quadro acaba com você, você vai pisar em falso Tá entendendo que você tá na contramão? Repetiu o oponente, mas o resultado não Agora, você vai pegar a visão Agora cê vai ver quem é o herói e quem é o vilão E se pá o vilão sou eu Porque eu tô descoroando o príncipezinho do coliseu Mas é porque eu faço rap Por isso que na minha frente hoje cê é moleque Falou que eu piso em falso, eu rimo para cacete Se eu vou pisar em falso, hoje eu te faço de tapete Você se tentou, só que eu esquivei E você não pisou Tá entendendo que você toma um calabouço Vai conhecer o flow judoca, a medalha de ouro É, até porque cê sabe cresce Eu faço o verso a prece Medalhas não vão para quem merece Você é o judoca, só que aqui perde no nono Cuidado, ô boroco, joga rei no teu timone Melhor cê não é sujeito homem Cê deu um papo errado Aqui no microfone, medalha não é para quem merece Aqui no microfone Fala isso pro zonibolt que correu com a própria fome É, mas é que a polícia atrapalha Muitas vezes você não valoriza a sua medalha Cê sabe a diferença, se fudeu A medalha cê pode ir para o outro Eu tô honrando o seu, aqui é meu Cê não entendeu, você já perdeu pro prado É mistificação, você tá aposentado É questão de ponto de vista, ô seu arrombado Que minha medalha tem Jesus Cristo pendurado Espartanos, espartanos E é isso, irmão, primeiro homem daquele jeitão Gritou pra um, não grita pro outro O direito que começou, calma a trampa Barulho só pra quem achou que foi WL Barulho só pra quem achou que foi Predo Calma vem pá, vai no meu jurado Calma vem pá, meu jurado é entre dois Um não Calma, calma, troca Gritou pra um, não grita pro outro Não pode te manter só pra quem achou que foi WL e BXD Não pode te manter 74 a 75, pra 2 a 0 daquele jeitão, 74 a 75, 74 a 75, pra 2 a 0 daquele jeitão, vambora! Pode estar ganhando, pode estar ganhando, tudo que vai, volta! Tudo que vai, volta! Vem, 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 levanta a mão! Levanta a mão! Vem na soma, família, vem! Vem na soma, vem! É pra pode valer a pena, porra! Só um sobrevideu! Só um sobrevideu! Bota a mão porra, é batalha do policial! Só um sobrevideu! Só um sobrevideu! É o que? Bota a mão porra, é batalha do policial! Vem no outro, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Eu não posso perder, eu não sou o mesmo de antes Por isso tudo que eu falo aqui é relevante Tá entendendo que eu vou mandar pra vala? Eu não posso perder, meu pente tem só uma bala Então agora cê volta pra sua sala Valeu pela chance Coliseu, eu nunca vou desperdiçá-la Não desperdi, cê sabe como que aqui condena É só uma mão, cê faz, se ela valer a pena Eu trago meu frio, não condena a que eu acompanho Só que contra uma mão eu vim rimando por um sonho O único objetivo, dois MC nesse palco Pra fazer o RAP, tomar a cena de assalto Até porque você sabe a improvisação É uma mão, uma chance, só tem um único campeão Demorou, tá ligado que aqui eu componho Deu pra entender menor, você tá rimando por um sonho Porque você rima por si, eu rimo por nós Tem um milhão de sonhos carregados na minha voz Faço de improvisação, o sonho de um moleque De um dia até um milhão Carregado na sua voz essa resposta Soldou ao Jesus o sonho do mundo todo Carregado nas minhas costas Carregado na sua costa Aí, aí O sonho de um menor, de um dia ser milionário De ter a própria casa, de ter o próprio carro O sonho de um menor, de tirar a perna do barro Hoje esses mesmo menor tem o sonho de ser um fraco O sonho de ser um fraco não repere, espere, espere Também tem o sonho de ser um WL Mas sabe por que eu rimo a esmo? Aqui, aqui é o PCV Já eu rimo pra que ele tem o sonho de querer ser ele mesmo Demorou WL, mas ele nem é você E por isso que eu te mato e é fazendo R.A.P Eu queria rimar com o melhor da B.X.D Mas todos aqui sabemos que esse cara não é você Pô, 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 pô E mais 3, 2, 1 Pra mim você é fraco, Prato, você tá com o rei na barriga Você quer rimar, mas eu não vi causar intriga Repito, você tá com o rei na barriga Eu não sou o melhor, mas eu sou o cara que não vem fugir da briga Que seru! Que seru! Que seru! Que seru! Que seru! Que seru! Tá bom? Peguei a visão. Seu seu copo já é, meu jurado em 3, 2, 1... E é isso, daquele jeitão. Sem desmerecer ninguém. Prato campeão! 106! Devoteiro do Balicel Fabinho!